Maior foco de queimadas da história do Brasil, Amazônia sendo destruída, Bolsonaro indicando para a PGR alguém notificado por falsidade, indica quem quer para a Polícia Federal, para o COAF e para a Receita. Nesse momento surge uma estrondosa fake news, financiada por uma máquina que nós não sabemos quem paga, dizendo que nós do PCdoB propusemos no Estatuto da Família do Século XXI que pai e filha podem casar e que pedofilia seja legalizada. Mentirosos, canalhas, não tem nada disso. O que nós dizemos é que os laços consanguíneos não interessam para a formação de família, ou seja, que a minha família com o meu enteado, Guilherme, existe, porque é baseada no amor. Não tem nada disso de pedofilia e casamento entre pai e filha. Isso é mentira desses canalhas que estão destruindo o Brasil.